O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 9 de outubro. Relatório da Universidade de São Paulo aponta a Praia de Botafogo como a quarta mais poluída do país. Novo batalhão tático de motociclistas da PM reforça a segurança no Rio. Artista plástica Mônica Barqui abre exposição histórias particulares em galeria de arte. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, hoje o passeio turístico sobre trilhos mais antigo do Brasil completa 140 anos. O trem do Corcovado já levou milhões de pessoas de várias partes do mundo ao Cristo Redentor. E quem está lá na estação do trem é o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom Dia PV, muito movimento por aí? Bom Dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Sim, Vicente, muito movimento. O movimento começou cedo. A gente chegou aqui às 8 da manhã e muita gente já passou por aqui. Hoje é completo 140 anos, é uma data de celebração. 140 anos, um marco muito importante. Desse também foi um marco da engenharia, né? Foi lá em 1884 que Dom Pedro II inaugurou. Por que ele teve essa ideia, Vicente? Eu te pergunto porque ele admirava muito a vista lá do alto do Rio. E cá entre nós, né, Vicente, não tem como não se apaixonar por essa incrível vista. Hoje a gente conversa com o Sávio Neves, que é presidente do trem do Corcovado. Bom dia, Sávio. Para aquela época foi um grande marco da engenharia, uma extensão tão longa assim de 3.889 metros. Foi importante essa construção? Bom dia. Hoje é um dia de festa, aliás, dupla comemoração. Hoje o trem do Corcovado, né? 140 anos. E no sábado, 12 de outubro, por uma feliz coincidência, apesar de ter aí uma distância de quase 50 anos, o Cristo Redentor, o monumento, faz 93 anos, no sábado, dia 12 de outubro. Isso é uma obra de engenharia nacional. O próprio monumento também foi construído no alto do Morro do Corcovado, porque existia ferrovia. Todo o material do Cristo Redentor foi transportado pelos nossos vagões de carga, desde o cimento, água, areia, os pedreiros, toda a mão de obra. Enfim, o trem do Corcovado tem uma importância fundamental pela escolha do pedestal natural, que é o Morro do Corcovado, para a construção do monumento. E a gente está vendo aqui atrás, Vicente, chegando mais turistas agora, o trem já está prestes a sair. Essa é a quarta geração de trens. Como é que foi essa evolução desde lá de 1884? Começou com o trem a vapor? Exatamente. A velha Maria Fumaça, 1884, subindo aí os quase 4 quilômetros de extensão da ferrovia, que é o mesmo traçado até hoje, depois de 140 anos, não mudou nada para você ver o rigor e o primoroso projeto que foi feito lá atrás, há 140 anos atrás. Depois, em 1910, os primeiros trens elétricos. Depois, em 1970, a segunda geração. Depois, em 1979, a terceira geração, que é essa que acabou de se aposentar. E essa que a gente está vendo aqui atrás é a quarta geração, o que tem de mais moderno no mundo. E todas as quatro gerações, todas as quatro locomotivas vieram da mesma fábrica no interior de Zurich, na Suíça, mostrando aí toda a tecnologia da engenharia ferroviária mundial. E, o senhor sabe, nesses 4 quilômetros, ao longo desses 4 quilômetros de extensão, muitas vistas únicas do Rio de Janeiro, nesse trem que é panorâmico, todas as janelas têm teto panorâmico também. O que contempla essa vista ao longo desses 4 quilômetros de extensão? Esse é o nosso principal atrativo. Além do passeio que, por si só, que passa por dentro da Floresta da Tijuca, são 4 quilômetros dentro da Floresta, onde tem quase 5 graus mais baixo do que aqui embaixo, na estação do Cosme Velho, para você ver a força e a importância do Parque Nacional da Tijuca na história do trem do Corcovado, você tem lá o principal mirante, na verdade, o principal camarote do Rio de Janeiro, que é o 710 metros de altura, que é o Morro do Corcovado, e de lá você tem a vista de 360 graus da Cidade Maravilhosa. Falando agora sobre um pouquinho desse trem, ele é totalmente acessível, tem as janelas panorâmicas, quantas pessoas comportam, quanto tempo leva para subir até o Alto do Cristo Redentor? Então, esses trens novos transportam 150 pessoas por viagem, a cada 15 minutos sai uma viagem aqui do Cosme Velho, e a cada 15 minutos sai uma viagem do Alto do Corcovado, eles se cruzam no meio do caminho, e tem uma capacidade de 600 pessoas por hora. Portanto, melhorou, quase dobrou a capacidade de transporte da terceira para essa quarta geração. E agora, falando um pouco sobre essa celebração, essa data importante de 140 anos, vai acontecer uma programação aqui hoje, a partir de 9h30 da manhã, conta um pouquinho para a gente sobre essa programação. Então, hoje é a contagem regressiva pelo Sesc Centenário, por 150 anos. A partir de agora, a gente começa já a programar a festa dos 150 anos. Vai ter uma manhã inteira de festa, de uma programação muito intensa, onde os turistas, os convidados, se integram a essa festa. Vai ter uma celebração aqui feita pelo reitor do Santuário do Cristo Redentor, o Padre Omar, que é um parceiro nosso, o Santuário é um parceiro nosso. Enfim, hoje é um dia de festa que se estende ao longo de todo o dia. E a importância de um reconhecimento também, hoje será graciado o trem do Corcovado, com a medalha Pedro Ernesto, que é a maior honraria do Legislativo Municipal, a importância desse reconhecimento também, que é para toda a sociedade. Eu acho que um pouco a Casa do Povo, que é a Câmara dos Vereadores, ela representa exatamente o simbolismo da cidade, do povo do Rio de Janeiro, homenageando a Estrada de Ferro do Corcovado, que sua história se confunde com a história da própria cidade. E quem quiser conhecer, funciona todos os dias? Todos os dias do ano, há 140 anos, nunca parou um dia, todos os dias, feriados principalmente, de 8 da manhã às 18, todos os dias, horário de verão tem uma extensão, às vezes a gente começa um pouco mais cedo, mas das 8 às 18, todos os dias, são muito bem-vindos. Obrigado pela participação, Sábia, e o marco é essa data celebrativa de 140 anos, né Vicente? Não só para o Rio de Janeiro, mas para todo mundo, afinal, é o principal meio de transporte até o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo. Volto com você, Vicente. É verdade, o PV tem que aproveitar, lugar maravilhoso, aparece aí, cenas lindas, né, da nossa floresta, do Cristo, do Rio de Janeiro. Agradece ao Sábia pela entrevista e parabéns ao trem do Corcovado. Um abraço, PV, aproveite aí. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A Praia de Botafogo, um dos cartões postais mais famosos do Rio, atrai cariocas e turistas com uma das vistas mais bonitas da cidade. Mas tanta beleza é ofuscada pela poluição. Um relatório da Universidade de São Paulo, em parceria com a Sea Shepherd Brasil, uma organização de conservação marinha, aponta a praia como a quarta mais poluída do país, com uma média de 55 partículas de microplásticos por metro quadrado. A pesquisa avaliou 306 praias em 201 municípios da costa brasileira. O estudo constatou que 100% das praias apresentavam resíduos plásticos, enquanto 97% continham microplásticos. Entre os poluentes encontrados, as partículas plásticas lideram a lista, seguidas por sacolas plásticas, garrafas plásticas, canudos e tampinhas. As Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro ganharam reforço com a criação do Batalhão Tático de Motociclistas da Polícia Militar. Os 120 policiais motociclistas receberam treinamento do Comando de Operações Especiais e vão ter-se roteiro definido de acordo com a leitura diária da mancha criminal. Além de realizar o patrulhamento nas áreas urbanas, as equipes de motociclistas também vão atuar em situações emergenciais. Desenhista, pintora, gravadora, performer e artista multimídia, Mônica Barkir acrescenta mais uma faceta à sua trajetória. Mônica produziu, nos últimos dois anos, esculturas em cerâmica que vão ser mostradas ao público na exposição Histórias Particulares, com abertura nesta quinta-feira na Galeria Patrícia Costa. Os objetos em cerâmica tornam-se esculturas poéticas e oníricas com a junção de cacos de porcelana, conchas, pedras, grampos de cabelo e meias de nylon. Pinturas em acrílica e óleo sobre tela completam a mostra com curadoria de Wanda Klabin. Você vai conhecer agora um coral diferente de pessoas que perderam a capacidade natural de falar. É o grupo Eu Também Tenho Voz, criado pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto. O grupo é formado por pacientes que tiveram a laringe retirada após a descoberta de um câncer. O Pedro Ernesto é o único hospital da rede estadual que realiza esse tipo de acompanhamento ao paciente larinjectomizado total, inclusive com a doação da laringe eletrônica. Os cuidados com o paciente começam muito antes da cirurgia. Esses pacientes têm como porta de entrada o ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, eles recebem esse agendamento ou pela Secretaria Estadual ou pelo CISREG. E eles vêm para a consulta médica, que realiza todo o protocolo deles. Do ponto de vista da fonoaudiologia, esse paciente também é acompanhado desde esse primeiro momento. Até antes do diagnóstico, porque muitas vezes, por conta da presença da lesão, esse paciente já tem alguma dificuldade para se alimentar. Então, o fonoaudiólogo pode avaliar a deglutição desse paciente, ver se tem algum tipo de adaptação que possa ser feita, porque muitas vezes eles já estão desnutridos ou com alguma dificuldade na deglutição, como com presença de engasgos e tosse. Lembrando que a laringe é um órgão onde você tem o som da voz, esses pacientes perdem o som da voz. Então, consequentemente, eles conseguem articular, mas não tem som. Então, a reabilitação fonoaudiológica, ela contribui para a aquisição de uma voz à larinja. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o uso de um dispositivo eletrônico, que a gente chama de laringe eletrônica, que é um dispositivo que ele acopla aqui e que, com a articulação, ajuda a produzir uma voz mais robotizada. Tem também a opção da colocação de uma prótese fonatória e a reabilitação através da voz esofágica, ou seja, utiliza o esôfago para a emissão do som juntamente com a articulação. O grupo de apoio aos pacientes é também formado por psicólogos e abrange o suporte aos familiares. Um dos participantes do coral, o militar reformado Silvio Ribeiro, fala sobre a sua experiência. O coral, formado por 15 integrantes, realiza apresentações voluntárias nas salas de espera e enfermarias do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Merecem muitos aplausos. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela Paraty, está com sol, 28 graus. Rio Claro, também com sol, 20 graus. Itaúva está nublado, 28 graus. Ilás do Mueaé está nublado, 29 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens da Central do Brasil. O tempo amanheceu nublado. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. E há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho